Sempre lidando com flash, acostumado com foto Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foco Vou dizer que tudo é sorte, mas é talento na base Quem nasceu pra ser patrão, yeah, nunca vai ser funcionário Joga na conta, todo meu cash, casa pra mama, yeah O resto a gente investe, esse ano eu fico rico Olha a quintaça, eu não ouvi, mas hoje é dia de show Mando umas bitch pro meu camarim Sempre lidando com flash, acostumado com foto Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foco Vou dizer que tudo é sorte, mas é talento na base Quem nasceu pra ser patrão, yeah, nunca vai ser funcionário Nunca precise pisar em ninguém pra me sentir melhor Nessa vida a gente não leva nada de material Eu tô no corre independente de eu ser de menor Fazendo certo ou fazendo errado, eles vão falar mal Dando isso pros haters, não me ajudou e quer vir dar palpite Só quer resultado, mas sem trabalho sei que não existe Não fez o começo, nem a metade, mas já tá pensando no fim De fim que fazer o que eu nunca fiz, pra viver o que eu nunca vivi Sempre lidando com flash, acostumado com foto Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foco Vou dizer que tudo é sorte, mas é talento na base Quem nasceu pra ser patrão, yeah, nunca vai ser funcionário Sei que vão dizer que tudo é sorte Cada fama, ouro no pote Sei que vão dizer que tudo é sorte Cada fama, ouro no pote Ouro no pote